Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, esse é o nosso Espaço Feminino, produção aqui da Boas Novas. É muito bom ter a sua companhia no tema Beleza. E hoje é só beleza no Espaço Feminino. Ai, que coisa linda. A dermatologista mais linda do mundo, a doutora Liliane Fagundes. Obrigada, querida, por estar aqui. Obrigada a você, é um prazer. Bom, Juliana Fernandes, esteticista, que está sempre nos ajudando junto com a doutora Liliane, quando o assunto é pele, quando o assunto é dermatologia. A gente está sempre contando com profissionais que você sabe que podem realmente ajudar vocês, esclarecendo, orientando. E hoje, cuidados com a pele dentro desse tema Beleza. É porque, assim, pele, doutora Liliane, tem que ser cuidado, mas a gente, às vezes, desdenha da coisa do cuidado com a pele, porque, né, qualquer coisa é qualquer coisa. E não, ela precisa de um olhar mais cuidadoso da nossa parte, né? Por isso que a gente vê tanta coisa absurda acontecendo, tipo exposição ao sol, né? Exageros com muitas coisas, muitos extremos, perigoso, né? É verdade, com certeza. Hoje é dia de então, a gente está orientando você de casa para ter esse cuidado com essa pele maravilhosa, para mantê-la saudável. E é isso que a gente vai conversar hoje no programa. Agora, hoje, ela me botou de castigo, mas ela está aqui. Ela vai fazer um porta-matom, essa artesã linda, maravilhosa, Brunelia Brum, querida. Ai, obrigada pelo lindo e maravilhoso, Carinha. Pois é, parece que vai sair do castigo, né, gente? Pode, tá, tá. Sai do castigo. É, foi do castigo. Mas, olha, depois eu te dou as informações. Antes do pensamento, né, castigo não. É, isso. Não consigo ver o celular e pega. Pedagogicamente, bem colocado. Então, aí, o que que hoje você vai fazer para a gente aí, um porta-batom? Um porta-batom. Que cabem, não é bem um porta-batons, é um porta-batons. Não é um batom só. Há bem três batons. Você pode colocar até três. Isso. Ai, que legal. A gente tem que aproveitar. E essa oncinha aí é rosa? Claro, né? Claro. Claro, totalmente claro. É isso. Não é complicado. Brunelia Brum traz para a gente essa possibilidade aqui, tudo de bom. Então, é isso. No Espaço Feminino de hoje, a gente tem a caminhada que a gente está fazendo nessa semana sobre o nosso sustento que temos visto diariamente, um sustento que temos buscado entender, que é o sustento num solo, que é um solo muito maravilhoso, que é o solo da graça de Deus. A graça de Deus é o favor que nós não merecemos. É meio complicado para entender com essa mente totalmente baseada, alicerçada nesse sistema que é um sistema que visa o tanto do teu desempenho para você adquirir as coisas. Então, você tem que ralar, você tem que dar tudo de você, você tem que se desempenhar o máximo e o melhor possível para que você consiga um lugar ao sol. E com essa mentalidade que ela vai se formando, se formando desde a infância, a gente vive nessa terra como verdadeiros ativistas. Nós deixamos de ser seres humanos para sermos ativistas. A gente esquece que é pessoa, que é indivíduo e aí, enfim, é uma mentalidade formada desde infância ao tempo todo você tentar se desempenhar o melhor possível para você ter, para você ter, para você ter. Isso leva uma mentalidade de condições. Então, se você for assim, você vai ter isso. Se você fizer isso, você vai ter aquilo. Essa mentalidade de condições, ela esvazia muito do entendimento da graça de Deus. Ela deixa a graça de Deus muito difícil de ser entendida para as pessoas, porque graça, a graça de Deus é isso, é tudo que Ele faz por você e por mim sem eu merecer. É tudo que Ele fez e faz por mim, baseado nos méritos dEle, no poder dEle, na bondade dEle. É o amar que Ele nos ama de forma incondicional. porque o nosso amor está baseado em condições, né? Eu amo se, eu amo quando, eu amo se o fulano fizer assado, cozido e filho. Eu amo quando ele tomar essa decisão de me amar também. E aí fica naquela coisa desse amor condicional. A graça de Deus sustenta o amor dEle de forma incondicional. Ele nos ama e ponto final. Isso é uma loucura para muita gente, as pessoas. Não, não é possível. E aí é assim, é de graça, eu não faço nada para merecer. E Ele diz, não. Anda na contramão desse sistema. Esse nosso Deus de amor e o amor dEle por você, anda na contramão de toda e qualquer mentalidade pressionada pelo desempenho. E aí você tem que rever a sua mente, expandir a sua mente em um amor que é muito grande, é muito profundo, é muito largo, que te ajuda, que te acolhe, que te sustenta, que toma conta de você e de todos nós, sem que a gente mereça. É alto a si mesmo, é largo a si mesmo, é profundo a si mesmo, o amor de Deus. E nessa semana a gente procurou pensar nesse amor, nessa graça dEle, dEle ser assim, tão bondoso. Às vezes a gente chega perto dEle achando que tem que dar alguma coisa para Ele, como se Ele fosse o carente na relação. E na realidade, a graça dEle faz a gente entender que quem é o carente na relação somos nós. E uma característica de Deus, clara, é que Ele é doador. Ele é aquele que dá. E Ele quer que você entenda isso, no solo da graça dEle. Que Ele está disposto a cuidar de você, a te abençoar, a te dirigir, a te edificar, a acolher você. E é difícil com essa mente, totalmente alicerçada nesse sistema. Mas se você puder começar a abrir aí a sua visão, abrir sua mente, você vai conseguir capturar essa essência, dessa graça de Deus tão maravilhosa. Só vai te fazer muito bem. Nessa graça, a gente aprende a ter condições, não nossas, mas dEle próprio, de entender o outro como Ele de fato é. É nessa graça, é essa graça de Deus, que Ele nos aceita como somos. que Ele nos inspira, nos ajuda a poder olhar o outro da mesma forma como Ele vê. Então a gente entra numa relação com as outras pessoas de uma forma mais ampla, mais clara, sem exigir que o outro seja da maneira que eu quero. Se você não for assim, não deixa o outro ser original, não deixa o outro ser autêntico, não deixa ele ser ele mesmo, ele tem que ser do jeito que eu quero. E do jeito que eu pensei, do jeito que eu imaginei, e aí o outro começa a fingir. E eu até aceito que o outro finja, né? Porque eu quero que ele seja o que eu pretendo que ele seja, então eu decido aceitar toda uma mentira. E Deus, Ele não quer mentira, Ele quer verdade. E a graça dEle está baseada na verdade, então deixa o outro ser como Ele é. E Ele nos dá condições de a gente respeitar isso. Olha o texto que a gente vai orar. Romanos capítulo 15, o versículo 1, nós que somos fortes, você que já alcançou esse entendimento e portanto está fortalecido nesse entendimento, você deve suportar a fragilidade do outro. Pai, nós te agradecemos, porque é na Tua graça que a gente percebe que o outro tem as suas fraquezas, as suas limitações e a gente não precisa exigir aquilo que a pessoa não pode nos dar. Querer tirar dessa pessoa aquilo que ela não pode nos dar é crueldade e a gente quer ser parecido contigo. Da mesma graça que temos recebido, detido, o mesmo favor de nos amar sem condições, ajude-nos a que possamos respeitar o outro a esses termos, a deixar com que a originalidade de fato exista nas relações, a deixar que a autenticidade aconteça de fato. Muitas pessoas estão mentindo para as outras e não estão mais aguentando, porque estão fingindo ser o que não são verdadeiramente. Mantendo relacionamentos falsos, hipócritas, porque são impedidas de serem elas mesmas. Ajude que os corações se abram a enxergar os outros, as outras pessoas, como elas realmente querem ser, decidiram ser. Ajude-nos a respeitar uns aos outros, como tu nos respeita, como tu nos aceita. Ajude-nos a perceber que se o outro em algum momento errou, é falho, e tem alguma fraqueza, alguma debilidade, que a gente entenda não aquele comportamento isolado, mas tente entender a história dessa pessoa, por trás desse comportamento. Ajude-nos a ser mais humanos, Deus, a ser mais a tua cara, parecidos contigo. Eu sei que essa graça nos ajuda a ser assim. Eu sei que essa graça nos ajuda a vencer a nossa arrogância, a nossa prepotência, e a crescer nessa caminhada de viver em paz uns com os outros. Eu sei que isso está acontecendo no coração da minha amiga. E eu te agradeço, em nome de Jesus. É possível sim. Você pode estar pensando, ah não, não é possível não, porque tem que ser do jeito que eu planejei. Eu sou muito sanguínea, eu sou muito colérica, eu sou muito isso, eu sou muito aquilo. Às vezes todas essas questões aí, meu temperamento é A, meu temperamento é B, muitas vezes pode ser uma mulheta, né? Ou pode ser uma estratégia para a gente ficar ali naquele lugar comum. E eu te desafio a pensar nesse texto, que a gente acabou de orar, e a pensar numa graça, que é a graça de Deus, que te ajuda a se transformar e ficar cada vez melhor. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente volta. Hoje no Espaço Feminino, a dermatologista Liliane Fagundes e a esteticista Juliana Fernandes com a gente para explicar os cuidados que a gente precisa ter com a nossa pele no tema beleza de hoje do Espaço Feminino. Então é isso, Juliana, você trouxe para a gente aí alguns dos seus produtos que a gente utiliza lá na clínica, com as pacientes, com as nossas clientes. Você quer começar por onde? Pela esfoliação? É. Que a esfoliação é um cuidado com a pele, né? É um dos cuidados que a gente deve fazer todos os dias, né? Antes dela, a gente lava, de preferência um sabonete líquido, para face. Muitas das pessoas, às vezes, utilizam produtos que não são adequados, né? Até mesmo o próprio sabonete do banho utilizar para face. O sabonete líquido, né? Ele é muito menos abrasivo e existem vários hoje no mercado para você poder estar fazendo essa higienização. Então você higieniza a sua pele primeiro, retira com água fria, para depois começar a fazer uma esfoliação. Existem várias marcas hoje no mercado. O que eu trouxe aqui são produtos que a gente utiliza em cabine. Eles não estão, assim, para ser vendidos, é como home care. Acessível, tá. Alguns possuem um mixezinho de alguns ácidos, que a gente chama de peeling, né? Que faz uma esfoliação também, num grau menor do que seria utilizado pela doutora, porque somente a doutora pode usar, e às vezes as pessoas não têm noção disso, que alguns ácidos têm um percentual que só pode ser utilizado por médicos. E isso é muito importante a gente estar falando, tá? Então, doutora Liliane, explica para a gente essa questão. Esse ácido, então, é porque isso é altamente relevante, porque o que a gente vê aí de gente fazendo coisas e manipulando material que não é para manipular é sério, né? Esse tipo de material, então, só o médico dermatologista pode fazer, pode manipular. Isso, exatamente pela concentração, né? Por ter uma concentração maior, requer mais cuidado. Então, tem que ser usado por médico, que sabe a hora de colocar, o tempo que fica, e como você retira, e quantas vezes pode ser passado, né? Não é uma coisa que é passada todo dia, tem um período certo para cada tipo de pele também. Como é que acontece com a pele nessa esfoliação feita dessa maneira, com o médico dermatologista? É, quando é passado um ácido, é uma coisa mais profunda, né? Que remove mais células, não tão só superficiais, médias e até um pouco mais profundas, dependendo da intensidade do material que é usado. E às vezes a pessoa faz em casa, ou às vezes um profissional, né? Como a Juliana, que é esteticista, não sabe da gravidade, queima, mancha. Oh, my... Não, a gente tem que falar isso aqui, porque o que a gente vê... Sim, a maioria hoje dos profissionais, a gente tem que trabalhar com parcerias. Então, a esteticista pode fazer um peeling, mas que ele seja superficial. Ele não pode trabalhar com um peeling que seja profundo. Existe isso dentro dos conselhos, que é exatamente... É uma postura ética, né? É, é uma postura ética, até porque é um médico que pode receitar algum medicamento, caso vier a acontecer algum dano com a pele. E, assim, o que a gente realmente faz, como uma esteticista, é a higienização, uma esfoliação que não é profunda, a hidratação ou nutrição com as máscaras. E você até falou de períodos para esse tipo de esfoliação. Você falou que diário? Não, não precisa ser diário, tá? Dependendo do produto, para uma pele mista, pode ser semanal. Para uma pele oleosa e acneica, pode ser quinzenal. O cuidado mesmo é com a pele sensível, que aí tem os produtos que podem ser muito abrasivos, dependendo, né? E aí causar alguma lesão na pele. No ponto ainda de esfoliação, doutora Liliane, é, quando é que essa esfoliação, ela, o médico vê a necessidade dela, para uma pele, a pele está, de que, em que estado essa pele está para o médico entender que, olha, você precisa de uma esfoliação? É, aí seria os peelings, né? Seria pele digitalizada, manchada, uma pele, por exemplo, acneica, até de adolescente, você entraria com ácido para controlar aquela oleosidade, dar um controle naquelas bactérias. Então você vai avaliar o tipo de pele, né? Para saber que tipo de produto está usando. É por isso que tem que ser um profissional, né? Porque essa avaliação, esse crivo é que... É muito importante. Porque você pode olhar para a sua pele e dizer, vou fazer uma esfoliação e não... A gente na cabine faz uma revitalização, uma hidratação, mas os peelings químicos são muito mais utilizados pelos médicos. Quer dizer, deveriam, né, doutora? É, deveriam ser, né? Existem os peelings hoje que são os... Microdermabrasão, que a gente chama, que aí também é feito pelos médicos, que tem o peeling de cristal, o da caneta diamantada, hoje em dia tem o peeling ultrassônico, que faz uma limpeza de pele indolor, que a gente chama, né? Porque eu fico assim, um pouco, eu estou falando, e vocês são as profissionais, podem me corrigir à vontade, porque a gente ouve tantos nomes dados e colocados sobre os tratamentos, que a gente fica assim, receosa e pensando, será que é a mesma coisa com um nome diferente? Gente, não entende, porque um dia desse a escova, tinha escova de chocolate, escova de baunil, agora tem escova disso, escova daquilo, escova daquilo. Aí a gente fica assim pensando, meu Deus do céu, esse tipo de tratamento é o mesmo tratamento, só mudou o nome? Acontece alguma coisa parecida? Eu estou equivocada? Nessas de cabelo, pelo que eu vejo? Não, de cabelo não, eu dei só um exemplo de cabelo, mas eu quero para pele mesmo, vamos falar da pele. Para pele, o tratamento pode ser o mesmo, mas eles fizeram uma reforma no tratamento, de fato, uma releitura do tratamento e ele muda de nome? Ou não? Continua a mesma coisa? Os nomes, peeling, continua peeling, existe o químico, existe esse de microdermabrasão, existem os peelings feitos com laser, né? Essa que você falou, microdermabrasão. Ah, estão aparelhos. Isso, esse aparelho de cristal, não sei o que. O cristal realmente é porque ele faz essa esfoliação na epiderme, que não é muito abrasiva, é através de cristais mesmo, de óxido de zinco. Já o diamantado, realmente é uma caneta com a ponteira diamantada, em que ela tem uma sucção, então conforme você vai passando, essa sucção vai retirando células mortas. Não é nada muito abrasivo, tanto que falo que é o peeling da hora do almoço, você faz na hora do almoço e vai trabalhar. E tem o do ultrassom, que eles lançaram há pouco tempo, que além de fazer a limpeza, ele também consegue ativar alguns ativos, é, ativar, ó, consegue colocar, penetrar os ativos que a gente quer utilizar, uma vitamina C, porque ele tem polaridade e tal, então ele também, a gente utiliza para limpeza e para penetração de alguns ativos. Todo tratamento que eu faço, eu gosto de perguntar, eu pergunto, 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 quero saber o que vai acontecer, como é que é, o que tem, o que contém, porque, né, e quem é o profissional é que tem, total, e você não pode ficar com vergonha de perguntar, viu, amiga? Não fique com vergonha de perguntar. Se a clínica, ela de fato está credenciada, se de fato os profissionais que estão ali são profissionais mesmo, não tenha vergonha de perguntar, porque é o seu corpo, é a sua pele. Eu não tenho, não acho que tenha que ter vergonha, tem que realmente se posicionar e fazer a pergunta mesmo. Agora, doutora Liliane, essa coisa da esfoliação ainda, você fez a esfoliação e é preciso, então, tomar cuidados depois dela, né? Ah, com certeza. Fala pra gente desses cuidados. Você faz a esfoliação, retira aquelas células mortas, você entra com uma substância hidratante, de acordo com cada tipo de pele, cada parte do corpo é um hidratante diferente. E principalmente após proteção contra a exposição do sol, né, de luzes, pra não ter uma mancha, porque aquela pele tá mais sensível, foi tirada aquela pele, aquelas células mortas, então tem o maior cuidado ainda, principalmente com proteção solar. Uau! E, Ju, você também orienta dessa maneira, né? Sempre. Já sai da clínica com proteção, já não tem como. A gente orienta muito. Eu acho que hoje em dia, em geral, e até a mídia também ajuda muito, tem sempre vários, né, a SBD é uma que tá sempre fazendo campanhas sobre proteção, né, pra usar o protetor solar. Eu acho que hoje tá muito mais em evidência, né, do que há 20 anos atrás, porque a gente não usava mesmo, né? Muito pelo contrário, faziam coisas horrorosas, né? Em praia, utilizava óleos, achando que aquilo ia trazer um benefício. E a doutora deve saber o que deve chegar lá no consultório dela, de câncer de pele. E a gente tá até na semana, né, semana rosa aí, né, pra poder tá falando sobre o câncer. E, assim, hoje em dia eu vejo que as pessoas estão mais preocupadas, sim. Se preocupam, querem saber que tipo de protetor pra pele, tem várias opções no mercado. Então, eu quero fazer uma pergunta pra você, já que a gente tá nesse assunto, sobre cuidados com a pele. Juliana, essa questão, a gente usa maquiagem, né, e muitas mulheres trabalham maquiadas e, enfim, usam maquiagem direto. Como é que fica essa pele com essa maquiagem, que cuidados? Essa pele que tá maquiada precisa ter. Você tem aqui o esquema seu de limpeza e hidratação, mas fala aí. De preferência, retirar essa maquiagem sempre, todos os dias. E usar demaquilantes que sejam hipoalergênicos, né, porque tem muita coisa no mercado, mas nem sempre é pro teu tipo de pele. Normalmente, o dermatologista já sempre, que é, acho que normalmente todas as mulheres deveriam estar ali mensalmente pra tá fazendo a sua avaliação e saber qual tipo de protetor, qual tipo de gel de limpeza se usar. Tem pessoas com peles sensíveis que pegam dermatite de pele por causa de produtos usados que não são produtos pro tipo de pele da pessoa, né. Você trouxe alguns... É, eu trouxe, eu trouxe isso aqui, que seria um material que a gente faz um peeling, tá, que seria uma esfoliação, ele tem uns micro cristalzinhos. Então, a gente faz essa esfoliação, é depois que você faz a higienização. Retira a maquiagem com o sabonete líquido ou alguns sabonetes específicos para retirada de maquiagem, os demaquilantes, né. Essa esfoliação, a gente faz uma distribuição pequena, com a pele úmida ainda e movimento circular durante um minuto, não pegando a região dos olhos, que é muito mais sensível, o cantinho de boca e retirar depois com a água abundante, usar um bom tônico adstringente depois. E aí você pode usar uma nutrição, né, que seria uma hidratação. E aqui, no caso, eu trouxe uma de maçã vermelha, que é muito procurada, tem um cheirinho maravilhoso. E essas novidades são bem, assim, interessantes, né. Porque ali eu tô vendo hortelã, tô vendo maçã, tô vendo... é muito bacana isso. Tem a vitamina C também, que algumas empresas estão desenvolvendo também para ser utilizada. A vitamina C também é um antioxidante, também ajuda a clarear a pele. Mas, assim, os produtos que você consegue, que você compra de marcas conhecidas, hoje existem várias no mercado. Você, numa prateleira, ela tem sempre um baixo percentual no ativo. Por quê? Porque uma pessoa pode comprar errado para a pele dela. Então, sempre quando ela vai no dermatologista para fazer algum tipo de tratamento, ela vai ter ali uma dosagem ideal para o problema dela. Doutora Liliane Fagundes, dermatologista, com a gente também hoje. Eu queria perguntar o seguinte para você. Como a Juliana está falando que para cada pele existe um tônus, existe uma característica específica, umas são sensíveis demais, outras são oleosas, secas, enfim. Muitas mulheres, às vezes, compartilham suas maquiagens. Isso é perigoso? Isso não é bom? Vai, Deus, né? É bem comum. Não só maquiagem, tudo, né? Isso. Compartilham bastante coisa. Não é o mais indicado, né? Exatamente por isso. Se a pessoa tem uma pele oleosa, já tem bases sem óleo. Se a pessoa tem uma pele seca, já tem uma base que tem um hidratante. Até o protetor já vem com isso tudo, vê esses baby creams que já vem com tudo. Você passa um produto só, já cuidando da pele toda, inclusive com o protetor. Mas tem que saber, né? O que é bom para você, que tem um tipo de pele, pode não ser bom para mim ou para um outro que tem uma pele diferente. Então, cada um com o seu produto, né? Não compartilhar a mesma com todo mundo. Cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. Agora, outra coisa interessante é que nós, mulheres, temos, assim, fases, né? Temos aquele momento em que a gente está em plena juventude, aí amadurecemos, envelhecemos, tudo de bom. Não tem problema nenhum, cada fase tem o seu momento, tem a sua hora. Mas para cada época da vida da gente, a pele está de um jeito. O cuidado também tem que ser específico? Também, tem que ser específico, né? Como você mencionou, uma pele de 20 anos para uma de 50, 60, já requer cuidados, menos cuidados e uma de 60, mais cuidados. Então, uma pele de 20 anos, o básico é uma higienização com um sabonete líquido adequado para aquela pele, que normalmente nesse período está oleosa, né? Que é aquela fase saindo da puberdade. Um protetor com um hidratante em gel, não precisa ser nada, um creme maravilhoso para ruga, né? Aquele excesso não precisa. Uma de 50 já precisaria de um sabonete hidratante, de um protetor que já vem com antioxidante, com fator de rejuvenescimento, uma proteção às vezes até maior. E um creme hidratante para aquela fase também, né? Para uma ruga. Então, assim, toda fase é diferente. Cada fase é um tipo de sabonete, é um tipo de hidratante, é um tipo de protetor. Então, não é aquela que está com 20 anos usando creme para 35, porque eu estou querendo prevenir. Não adianta, né? É um excesso que vai... Aí vem os danos, né? Ah, acne, dermatite... E esses períodos de... Eu quero que as duas falem sobre isso, porque às vezes a gente se olha no espelho e se acha maravilhosa. Ah, eu estou me sentindo a poderosa, a linda e maravilhosa. Mas tem época no mês que a gente está assim, estressada, está chateada, está se achando horrível. Minha pele está horrível, meu cabelo está horrível, está tudo horrível. Mas esses momentos do mês, também a pele pede um cuidado específico, Juliana? Pede, pede, porque influencia muito. Os hormônios femininos influenciam muito. E tudo para a gente, infelizmente, estresse, ele vai aparecer na pele. A pele... Cansaço e tudo. Tem meses, tem momentos, né? É, acho que a pele da gente diz muito o que a gente está passando, o que a gente está sentindo. O dia a dia da mulher hoje está muito puxado. Mas é muito incrível, né? É muito incrível a gente, né? A pele... Ela diz, diz tudo. Você olha para a sua amiga e você já vê o rostinho dela, tem alguma coisa que não está bem, né, doutora? Hoje ela não está muito bem, né? Ela está na melhor fase. O olhinho, a pele está sem aquele brilho, aquele vírus. Incrível, né? E com mulher funciona muito com os hormônios, né? Isso. É uma flutuação muito grande, mensal, todos os meses para as mulheres. É. Ah, meu Deus. Mas aí... É, tanto que algumas mulheres com mais idade, tem até a reposição hormonal, porque diz que influencia muito na pele, né, doutora? Isso. Continuo falando com vocês, já, já a gente continua essa conversinha sobre esses cuidados com a pele, porque eu quero que a doutora Liliane e a Ju coloquem para mim, assim, e para vocês de casa também, o que a gente pode fazer para, durante o dia, estar mantendo essa pele legal. Por exemplo, ela está maquiada, mas ela tem que sair, renovar a maquiagem, como é que ela faz isso? Ela tira essa maquiagem? Isso é um cuidado que tem que ter? Não. Então, passa por cima tudo e fica por isso mesmo. Vamos ver isso. Também, esse... Eu queria que a gente enfatizasse sobre produtos específicos para a pele e para o corpo, para o rosto e para o corpo, porque às vezes a gente vai tomar banho, né, e acha que tudo é a mesma coisa. E aí, temos aí visto que os cuidados devem ser específicos. Agora, a gente acompanha a Daniela Azevedo no Curtindo a Vida, que ela continua prontando por aí. Vamos ver o que ela está fazendo. Olá, pessoal. Vamos a mais um quadro Curtindo a Vida aqui do Espaço Feminino. Hoje, eu vou levar vocês aí de casa para conhecer o Parque Penhasco Dois Irmãos, que fica situado aqui no bairro do Leblon, no Rio de Janeiro. Chegando aqui, eu já soube que tem vários mirantes lindos nesse local, mas olha o que tem pela frente. Uma escadaria enorme. Eu vou ter que encarar. Vamos lá? Depois de subir toda aquela escadaria, realmente valeu a pena. Nesse momento, eu estou aqui no deck mais alto do Parque Penhasco Dois Irmãos. Realmente, a paisagem aqui de cima é linda. A vista é maravilhosa. E eu quero convidar vocês aí de casa a apreciar esse lugar juntinho comigo. Vamos lá? E eu quero convidar vocês aí de casa. Bom, pessoal. Passeando aqui pelo parque, eu encontrei o Renato, que é paulistano e está aqui na nossa cidade maravilhosa. Renato, fala para a gente se é a primeira vez que você vem aqui no parque. Olha, no parque aqui é a primeira vez que eu venho. Eu já morei no Rio, mas nunca tinha vindo aqui. Então, tem um amigo que está aqui passeando com as filhas. Ele falou, Renato, vamos subir lá no parque, que é a coisa mais linda do mundo. Não tenho palavras para dizer que bonito. O Rio de Janeiro é maravilhoso sempre, da vida inteira. Mas esse parque é muito especial. Ele é muito bonito. E vale lembrar também que eu encontrei vocês fazendo trilha, né? Então, é importante aqui o parque também como essa opção para uma atividade física. Vale a pena fazer uma trilha aqui no parque? Olha, vale a pena fazer trilha no parque porque você está sozinho. Então, você tem a liberdade de fazer o teu ritmo. Não tem ninguém te apertando, não tem ninguém te cotovelando. E com esse visual que a gente tem atrás e dos lados, realmente não dá... É incomparável. É Rio de Janeiro. Parabéns, cariocada. Vocês estão com tudo. Realmente, o cenário é perfeito. Obrigada, Renato. É um prazer. Vamos continuar a nossa visita. Eu vou dar umas piadinhas nas trilhas aí, já que ele falou que vale a pena. Vamos conhecer? Já cansei, gente. Vim disposta a subir essa trilha até o final, mas não foi dessa vez. Estou muito fora de forma. Mas vou deixar a minha palavra aqui, que na próxima vez eu vou tentar ir até aquela pedra lá, ó. Um dos mais bonitos cartões postais do Rio de Janeiro, os Morros dos Dois Irmãos, no bairro do Leblon, zona sul da cidade, que divide os bairros do Leblon e São Conrado, é para ser admirado não apenas de longe. Vale a pena uma visita no local. Esse Rio de Janeiro nosso realmente é lindo, né? Vamos apreciar essa vista? E aí, gostaram do Curtindo a Vida de hoje? Eu adorei! Bom, eu quero aproveitar já para convidar você aí de casa a estar juntinho com a gente no próximo Curtindo a Vida. Nós vamos conhecer o arpoador. Daqui a gente vai estar lá! Realmente o Rio é o Rio, né? Desculpa aí, mas... O instante do país. Chato isso, mas tudo bem. Agora, é o seguinte, a Letícia fez uma pergunta super importante, que eu quero deixar para o próximo bloco, sobre essa coisa de esfoliação. Caseira. Não é isso, Letícia? É caseira, que de repente a pessoa queira fazer em casa, e aí, até onde isso é válido? Depois eu quero que vocês passem para a gente essa explicação. Vamos para o intervalo e voltamos já. Voltando com o Espaço Feminino, hoje com a gente, as meninas Liliane Fagundes, doutora Liliane Fagundes, desculpa chamar a menina, acho que não posso chamar a menina. Dermatologista e a esteticista Juliana Fernandes, num bate-papo muito legal sobre, e orientador também, sobre os cuidados com a pele no nosso tema Beleza. Então, a pergunta da Letícia. Esfoliação em casa. Aí é que ela tem uma tal de uma esfoliação que eu já vi por aí, que é a do açúcar com mel. Aí a pessoa se empolga e vai, e começa a massar, e começa a massagear, massagear, doutora. O perigo disso. É, é o perigo, é tanto massagear, massagear a profundidade que está indo, e a quantidade de vezes que é feito, ou por mês, ou por semana, ou até por dia, né? Que acho que quanto mais está fazendo, está limpando mais, está afinando mais a pele. E não é isso, né? Uma pele oleosa, por exemplo, fez duas vezes por semana, já está demais. Uma vez por semana, às vezes, pode ser até demais também. Uma senhora, né, com a pele sensível, delicada, ressecada, não tem nem indicação de fazer. Já pensou? E acontece muito. É, né? Muito. E aquela coisa de você comprar milhões de cremes, milhões de produtos, você não sabe usar nada. Como é que fica isso? É interessante ter uma orientação para poder comprar, né? Com certeza. Para não gastar dinheiro à toa. Gastar dinheiro à toa. Porque às vezes gasta-se uma pequena fortuna nesses tratamentos, né? As pessoas viajam, chegam lá fora, compram. Compram tudo. Só que não sabe usar, por exemplo, um creme para a área dos olhos, um para a noite suficiente, acabou. Dizia ter cinco, seis. Não tem nem como usar. Pois é. Vai vencer. Às vezes usa, compra um creme, um protetor que é, vamos dizer, de fora, muito frio, aqui um clima tropical, aí não dá certo com a pele, fica oleoso, aquela coisa escorrendo, brilhosa. Então, tem que saber. O ideal realmente é estar se orientando com o profissional e comprar aquele necessário, usou, depois está comprando. Mas é tão engraçado que a gente compra as coisas que não sabe estar comprando e diz que o produto é que não empresta. É. Se empolga, né? É porque escutou com a amiga que foi bom. Ah, eu uso, é maravilhoso. Mas cada um tem o seu tipo de pele e a sua necessidade. Olha, gente, é o seguinte, nós temos agora para você uma sugestão muito legal da Rinodê. Dá uma olhada. A RINODê é uma empresa brasileira de cosméticos e bem-estar que atua há mais de 20 anos no mercado, com alta tecnologia e qualidade em mais de 300 produtos em lucro de 100% em todas as vendas. Acesse www.rinodê.com.br e cadastre-se hoje mesmo com o ID 11-0307. Torne-se um consultor Rinodê. Rinodê, 20 anos fazendo sua vida melhor. Beleza, e agora, Brunélia, é com você. Vamos brincar? Vamos. Antes, porém, contudo, entretanto, a Brunélia, quando vem aqui, ela vem junto com uma equipe que respalda ela, que são as pessoas que estão sempre aí ajudando ela a desenvolver esse trabalho maravilhoso, né? Fala deles. Mandar um beijão para o pessoal da Farmáquinas, da Fox, Corfix, Condor, Florbrás, para as minhas alunas da Brincarte. E eu quero aproveitar para agradecer muito, do fundo do coração, as alunas que vão de tão longe, Márcia, numa dedicação, que é assim, é de tirar o chapéu. Então, um beijo para essas alunas, que elas sabem quem são. Porque se eu falar o nome de uma... Esquecer a outra. É, aí não vai dar certo. Aí quem vai para a cadeira do desconto... É, do pensamento, eu sou eu. Aí eu saí para ela ficar. Bom, então tá, vamos lá. O que você vai fazer, então, é o porta-batom. Isso. A gente vai utilizar 60 centímetros de tecido por 10 de largura. Tá. 60 de comprimento por 10 de largura. Um botão de ima. Um lacinho de fita. Cola quente. Massa de biscoito nas cores preta e vermelha para fazer o batonzinho. Caneta. E o desmanchador de costura. Para quem não sabe o que é, é isso daqui. Ou o abridor de casa. Cada um fala um nome diferente. Certo. Olha, é muito complicado. É. É. Então, vamos começar fazendo o batonzinho, para você ficar relax aí. Brunella, enquanto você está fazendo o batonzinho, vai dizendo o seu contato para o pessoal de casa. Isso, vamos lá. O meu telefone, 21-9560-6153. O telefone do ateliê, 21-33-310315. E o telefone lá do pessoal da Farmáquinas, é 21-22-5287-31. Isso. Está lá no vídeo para o pessoal de casa. Graças a Deus, aproveitar e mandar um abraço de feliz aniversário atrasado para o seu Silva da Farmáquinas, porque ele me cobrou. Eu quero que mande abraço para mim. Então, pronto. O batonzinho. Isso é a parte de baixo do batom. Aí, eu vou fazer uma forma meio que quadradinha aqui. Em cima vai ficar como se fosse um rolinho. Pega uma agulha ou uma faquinha, o que tiver para marcar. Vai aparecer aqui a parte de baixo do batom mesmo. Certo? Agora, vamos para a parte do batom. Esse batom vai encolher 30% depois de seco. Vai ficar do tamanzinho daquele que está ali. E essa massa, né? Do biscuit que você usa, tem que ser de boa qualidade, né, Maria? Tem que ser de boa qualidade. E você pega, você já sabe, né? Já naquela vez que você teve, você falou que você pega na massa, você já sabe que não... Não, tem aluna que ainda faz isso comigo. Márcia, tenta me enganar. Eu nem venho que não tenho, que eu conheço a massa que eu trabalho. Tanto é que é uma massa que não dá rachadura. A prova está aí. Olha o bolo de aniversário. É um bolo fake. Isso é de biscuit, gente. Não é? E tem massa que não aguenta, que racha. Caramba, muito. Você pode ver até na internet que tem muito trabalho sendo vendido. E você vê o defeito nitidamente. Minual. Ó, aqui eu tenho uma apertadinha. Para ficar aqui na do batom. Ou se não tiver tanta habilidade assim, vem aqui, ó. E marca. Certo? Certo. Vou pegar uma colinha. E vou colar. Ok. O batomzinho ficou pronto. Muito difícil. Olha só. Que é bonitinho. Muito bem. Agora vamos para a parte da costura. Márcia, hoje vai sair daqui fazendo porta-batom. Ai, meu Deus. Não, olha, essa aula eu faltei na pré-escola. Fica contigo só. Olha só. Muito fácil. É uma dobradura. Tá. Então o que eu vou fazer? Aqui eu vou medir o que eu quero de aba. O que é aba? É a tampinha. Deixa eu pegar atrás para cá. É, para o Super Max. Mostra para ele. É essa tampinha aqui. Você vai escolher a altura que você quiser. Aham. Então, eu meço um palmo. Vou dobrar até aqui. Certo? Certo. Agora, eu volto para cá. E volto para cá. Entendeu? Ou não? Vamos lá. Olha só. Essa hora do dia ficou difícil. Olha só. Um palmo que eu quero a aba do meu porta-batom. Tá bom. Até a minha mão, que é a minha marcação, eu vou fazer uma dobra. Tá. Aí eu pego a que eu dobrei e vou voltar com ela para baixo. Voltei. Vou encontrar com aquela que estava a minha mão marcando. Tá. E agora é a parte mais difícil. Agora eu quero que o Samuel faça isso. Agora a gente só vai costurar. É ruim, Samuel. O Super Max já sabe, não sabe o Super Max? Sabe. Sabe tudo. Tudo bem. Olha, Marcia, você vai tomar um susto, porque demora tanto tempo. Gente, essa máquina, hein? É um poder, né? Fala sério. É tudo de bom. Só o que quiser, liga para a farmáquia, mas que não vai se arrepender. Esse daqui é o meu terceiro braço. Fechei de um lado. Esse lado de baixo eu não vou fechar. Tá. Tá. Vou fechar o outro lado agora. Parece que a linha soltou. O que eu vou fazer? Vou colocar ela e não vou ter sacrifício nenhum. Não vou precisar nem de óculos, ó. Isso é a sua pessoa, né? Aqui, ó. Tem o enfiador de linha. É mesmo. Aqui, ó. Ah, gente, olha, eles fazem cada coisa, pronto. Tirou a dificuldade, é. E até costurar sem pedal, dá para costurar. Essa máquina, ela resolve até o imprevisto. Quando é ser o imprevisto, ela resolve. Pronto. Com certeza. Ó, tem até um testemunho para dar. Tinha uma peça de aniversário para ir, que o tema era anos 60. Só tinha roupa para mim. Improvisei uma para minha filha e minha sogra estava na minha casa. O que aconteceu? Eu saí cinco horas do ateliê, sete horas da noite, estava todo mundo com a roupa pronta. Em 30 minutos, eu fiz uma saia para a minha sogra. Ela foi linda e maravilhosa para passar nos 60. Com essa macrazinha aqui. Que legal, Brunelha. Ó, mas... Vou perguntar, você quer vir fazer o programa para as minhas amigas de casa? Você está afim? Sim. Situação. Olha só. Aqui tem um lado que ele não tem fundo. Tá. Tem um fundo. Esse lado aqui, você já vê a parte de dentro do tecido. É. Tá aí. Certo? Certo. Eu vou pegar e vou virar aqui. A parte que tinha do tecido. Isso. A parte que estava o buraco vendo, que dava para ver o tecido. Tá. Aí você vai olhar e vai falar assim, Brunelha, deu errado. Porque olha onde a costura ficou. Primeiro eu vou ajeitar aqui. Enfiar uma bolinha, ou um palitinho de rachi, ou a pontinha da tesoura. Para arrumar os cantinhos. Gosto da minha brincadeirinha, né? Menina, essa garota, ela é demais. Gente, o que ela faz? Depois o Supermax vai mostrar. Você tem que abrir a carteira. Abre a carteira que você vai gostar. Ai, Jesus, Brunelha, minha amiga, ela é seletiva. Ela só consegue prestar atenção em uma coisa só. Não dá para mostrar duas. Mas vai fazendo aí, que depois eu vou mostrar a carteira para ela. Ó, o que acontece, Márcia? Vê se é tão bonito desse jeito. Olha. E deu o acabamento. Pois é. Eis a questão. Isso fica para o lado de dentro. Hum. Ó. Ó. Virei para o ladinho de dentro. Aí, o que eu vou fazer? Pontinhos invisíveis para fechar, para ele ficar todo fechadinho. Vou abrir o de lá para vocês verem como é que fica. Só que agora a gente vai colocar um botãozinho. E a melhor opção hoje é o botão de imã, porque ele é fácil de colocar. Você não precisa de máquina de botão. Tá. Então, eu venho aqui, vou pegar uma chapinha. Cada parte do botão vem uma chapinha, tá? E vou marcar com a caneta. Certo? Certo. Vou pegar o desmanchador de costura, só pegando o paninho de cima, e vou abrir aqui, para eu poder encaixar esse botão. Aí, o que eu vou fazer? Vou desvirar novamente. Certo. Encaixa o botão na marquinha. Tá dando para ver direitinho? Olha, eu estou impressionada com esse acabamento da Brunelli, olha. Que acabamento bacana, gente. Olha, ela fez essa bolsa aqui. Fala sério. Olha, tchau Brunelli, foi bom, tá? Olha só que... Gente, que legal. Olha que acabamento. Não, gente, olha só. Tem que ser, acabamento é tudo. Olha que acabamento bem feito, olha. Uma bolsa dessa, com acabamento de primeira. E nessa máquina, Brunelli? Nessa máquina. Olha essa bolsa aqui. Abre ela. Olha isso, gente. Aqui não cai dinheiro nem que a vaca tussa. Olha isso. Olha o acabamento, ó. Olha. Mas é o primordial. Para mim, tem que ter bom gosto, qualidade e acabamento. Você pode ter um material perfeito, mas não tiver um acabamento bom. Aí já cumpriu a meta, né? Aqui eu já encaixei o botãozinho. Aí eu vou colocar uma pratinha dessa. Certo? Certo. Eu vou apertar aqui. Então, a parte da aba já está com o botão. Correto? Certo. Aí o que eu vou fazer? Como se tivesse terminado o trabalho todinho. Novamente. Virei. Tá bonitinho aqui. Eu sei que tá certinho, porque a minha etiquetinha já tá aqui. Eu vou pegar, vou botar aqui o botão. E vou dar uma pressionadinha, porque ele vai marcar. Marcou. Dá uma marquinha bem suave. Faz o mesmo procedimento. Faz o mesmo procedimento. Beleza. Olha, a gente vai para o intervalo, volta já. E o mesmo procedimento vai acontecendo aí para você dar uma olhada. Agora é o seguinte, você que tá fazendo aniversário hoje, tá com a gente? Felicidade e sustentada no solo da graça do nosso Pai, que faz tudo aquilo que a gente não pode fazer. Fica tranquila. O texto tá aí no seu vídeo. É o seu presente. O texto de Romanos, no capítulo 15. O versículo que nós oramos, versículo primeiro. Nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Felicidades. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente volta. De volta com o Espaço Feminino. E essa produção faz do intervalo um outro programa, mas tudo bem. Eu quero que... Brunélia, muito obrigada pela companhia hoje. Olha como é que ficou ali o Supermax dando take aí, olha, do nosso porta-batom. Juliana Fernandes, deixa o contato, pessoal de casa. O telefone é 3042-7780, 021 Rio de Janeiro, tá? De novo pra minha amiga de casa. 021-3042-7780. Doutora, por favor, o telefone, o contato? É 21-3385-4301. Meninas, muito obrigada pela companhia. Durante a entrevista você viu o contato dos nossos convidados, mas no site também tá. boasnovas.tv Inclusive, você pode assistir ao vivo o programa e no horário da reapresentação, 8 horas da manhã. Beijo no coração, continue na programação da Boas Novas. Obrigada a todas vocês. Esse trabalho da Brunélia é maravilhoso, vamos ficar aqui desfrutando. E aqui tem uma cadeira do pensamento para alguém muito importante. Tá? Alguém que vai ficar sendo adiante da cadeira do pensamento. Mas é uma pessoa muito importante. Beijo! Tchau!